Havia outros municípios nos quais temos lá, nós começamos por Pedreiras, depois da Cabal, Santo Inês, Pinheiro e Caxias está sendo, entrando na programação. Me perguntaram antes de eu, no início aqui, se havia sido feito um estudo prévio do índice de crianças que se compram em situação de escravo no município de Caxias. Como bem colocou o nosso querido secretário, professor Chiquinho, esses dados, gente, é que são difíceis. Os dados que eu tenho, que eu vou apresentar daqui a pouco, são do centro de 2010, próximo centro do IBGE de 2020. Principalmente porque acidente de trabalho de criança e adolescente aqui em Caxias nunca existiu. De novo, falando para vocês, é zero. Vocês acham que não tem acidente de trabalho de criança e adolescente aqui em Caxias? Ainda mais quando explicou aqui o professor, que na zona rural tem grande índice de criança em situação de trabalho e que as crianças trabalham com força e mais chave, vocês acham que não tem acidente de trabalho? Então, o que acontece? Esses acidentes não são notificados. O prefeito colocou muito bem. Às vezes, a gente não pode ficar só esperando o poder público, a justiça resolver o nosso problema. Às vezes, a gente tem que dar a nossa contribuição. Os agentes convidados que estão presentes podem ser agentes de transformação, desde que eles trabalham nessa conscientização e eles podem também notificar ao Ministério esses acidentes de trabalho que acontece com criança e adolescente. Não vou falar mais, porque nós estamos um pouquinho atrasados com a programação, mas sinto muito contente com a presença dos aprendizes, que também vão ser futuros agentes de transformação. Com todo o pessoal das secretarias, do município, da Secretaria de Educação, porque a educação tem que também ser uma parceira forte nesse combate. Porque, através da educação, podemos lidar na mentalidade dessas crianças, futuros jovens, futuros adultos. Porque a gente não permanece com essa chave no Brasil, em termos só que o 21. Agradeço mais uma vez a presença, o carinho. Me surpreendi com o Caxias, fazia mais de 10 anos que eu não vim aqui. Acho que eu passei aqui em 2001, quando eu assumi em Júlio. Mas, assim, a cidade cresceu muito. Vocês estão de parabéns. Uma cidade muito bonita, muito agagada. Vocês estão de parabéns pela estrutura. Muito boa mesmo, de restaurante. A gente tem até shopping, né? O shopping também, que está aqui em Caxias. E está bom. As universidades. Fiquei muito feliz de ver quantas universidades estão aqui. Porque são mais de 5, não? Mais de 5 universidades. Então, isso é muito bom. Porque traz profissionalização para a região e crescimento econômico. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.